Box 82, Campana Seibo, Criador Mário Mógras e Expositor Rogério Rosângela Zílio da Rosa Estabelecimento Cabanha Rincão das Talas Dom Pedrito, Ginete Guilherme Ruas Atenção das Talas Dom Básico, Colha, Criadoras e Saladas Atenção da Polar Vamos lá. Vamos lá. Penalizado no galope por reações e indocilidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Média da figura... Onze. Vamos lá. 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 Concluindo a prova do box 82 E a média 10.083 Outro exame 10.083 10.093 10.093 10.093 10.093 10.093 E a média 10.093 10.093 Autorizado 11.093 10.093 10.093 10.093 Got it? 10.094 11.093 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.